Olá, tudo bem? Hoje vou falar com vocês sobre a diferença entre apometria e mesa radiônica. Algumas pessoas têm me pedido, né? Eu gostaria de realizar, mas eu não sei qual eu realizo, qual a diferença entre elas, né? Então, vamos entender aqui, para que você fique mais esclarecido e possa entender melhor, né? Qual você pode escolher para realizar. Bom, as duas são fabulosas, né? Mesa radiônica, quântica e também apometria. No caso, apometria aqui realizada pelo espaço Recrise, que realiza a distância, ela é feita com Reiki também, né? Incluindo esse tratamento de Reiki junto. Bom, a diferença delas, as duas terapias, seja a mesa radiônica e apometria, elas podem tratar qualquer situação, né? Desde situações de saúde, financeiras, relacionamentos, né? Qualquer situação, com o intuito de transmutar as energias e trazer melhores energias para que as pessoas possam se sentir melhor e fluir melhor em suas vidas, tá? Então, qualquer situação. Porém, a mesa radiônica, quântica, quando você quer realizar, vamos dizer assim, ah, eu quero realizar porque eu estou me sentindo triste, eu estou com dificuldades no trabalho, também em casa as coisas não estão legais, também a minha vida financeira, ah, também se puder dar uma olhadinha na vida amorosa que não está legal, né? Então, o que a gente faz na mesa radiônica? Com o uso do pêndulo, com o uso da radiestesia, a gente consegue mensurar, quantificar a frequência energética que aquele trabalho que a pessoa está, como ela está com aquele trabalho, como ela está naquele relacionamento, como que ela está aberta para o amor, como aquela outra pessoa que ela está se relacionando está aberta para o amor, né? Como está a frequência energética em relação à saúde, a queixa que ela tem de alguma dor, de algum mal-estar, né? E a partir de então, dessa anamnese, dessa mensuração das frequências energéticas, é possível fazer o que? Com a mesa radiônica quântica, com a radiônica, então, o pêndulo que vai junto com a mesa radiônica, que trabalha junto, né? Para que a gente mensure, para que a gente meça e para que a gente ative na mesa a ferramenta que a mesa coloca para a pessoa, a radiônica é o tratamento em si, ela vai ativar a frequência energética para tratar o desequilíbrio energético que a pessoa tem. Então, a pessoa está no seu corpo precisando, né? Melhorar esse desequilíbrio energético. Então, ativado a energia para melhorar esse desequilíbrio energético. Em relação a pessoa e o seu trabalho, a sua prosperidade financeira, precisa estar com uma frequência energética muito baixinha. Então, precisa ter uma frequência maior se ela quiser prosperar. E aí, ativado com o uso do pêndulo na mesa radiônica, que é a radiônica, as geometrias poderosas ali da mesa, que são portais com conexões de energias muito elevadas. E aí, ativa aquela frequência para a pessoa. Então, essa frequência energética vai estar com a pessoa. E aí, depois de um misturado novamente, a pessoa percebe. Antes estava com um potencial muito baixo, agora está com um potencial elevado. Então, a pessoa automaticamente, na mesa radiônica, já passa a se sentir melhor. Porque saiu daquela frequência baixa para uma frequência mais elevada. Então, com isso, é óbvio que as possibilidades, oportunidades, o sucesso, a prosperidade, também começam a acontecer na vida da pessoa. Então, é desse tipo. Pode tratar ambiente, existe a mesa de ambiente específica para isso. Pode tratar qualquer situação, como eu falei, que seja as dificuldades. E a gente pode tratar várias questões ao mesmo tempo na mesa radiônica. Na apometria, como acontece, também pode tratar, como eu disse, qualquer situação. É um relacionamento, é a saúde, uma dificuldade financeira. A diferença é que ela é tratada a nível espiritual. A mesa radiônica também trata questões espirituais, energéticas. Mas, realmente, a forma de procedimento da apometria é a nível espiritual. Entendemos que nós estamos aqui na matéria, que é aqui na Terra, no planeta Terra. Então, nós estamos aqui nesse corpo, nas coisas materiais que estamos. Você está vendo esse vídeo, material, né? Então, nós, às vezes, temos uma dificuldade em que a causa dela, realmente, a origem, está a nível espiritual, a nível profundo. Então, é preciso tratar a nível espiritual. Aí, existe a técnica da apometria, onde se desdobram os nossos corpos. Que corpos? Eu só tenho esse corpo aqui, né? Exato, esse é o nosso corpo material. Mas, existem outros corpos a níveis espirituais, né? Corpos, níveis e subníveis desses corpos. Então, a apometria, com a técnica aprendida, a gente desdobra esses corpos espirituais e vai trabalhar a nível espiritual cada um desses corpos. Vai trabalhar a situação, que pode ser a mesma da mesa radiônica. A situação financeira, a situação da saúde, a situação de relacionamento. Então, a nível espiritual, né? O que que acontece ali? Pode haver algumas situações que vem até mesmo de carmas, vidas passadas, alguma ligação que tem lá e que está aquela origem gerando os problemas da pessoa hoje. Então, às vezes, a pessoa já fez até mesmo mesa radiônica quântica, já fez constelação familiar, já fez várias coisas, mas ela tem uma situação que é bem complicada, ela não entende por que que ela está lá. Então, a apometria pode ser uma boa, porque ela vai ver no campo espiritual, né? Ela vai trabalhar lá nesse campo espiritual. A apometria, trabalhada como terapeuta, ela não vai te dizer ai, tinha lá um obsessor, tinha lá uma entidade ruim, tinha lá. Não, ela vai tratar simplesmente, tratar a nível espiritual. E esses corpos da pessoa, a pessoa vai ser desdobrado e trabalhado como se fosse num hospital. como se fosse não, nos hospitais clínicas de tratamento a nível espiritual, com o auxílio que anda junto, ombro a ombro, lado a lado, da espiritualidade, da apometria. Então, é como se esses corpos são desdobrados e lá num hospital espiritual, como tem os hospitais físicos, a gente conhece. Vamos imaginar que um hospital espiritual é parecido, né? Com recursos muito elevados. Então, é lá que esses corpos espirituais vão sendo tratados. Por isso que quando a gente aqui, como terapeuta, faz esse trabalho de apometria, depois que encerrou ali, é entregado. E esses corpos ficam, né? Nesse processo de 21 dias, como se estivesse... O tempo da espiritualidade, o nosso material é diferente. Talvez pra eles lá, seja dois dias, como se fosse aqui. Mas pra nós, esse tempo de tratamento corresponde a uns 21 a 30 dias de tratamento espiritual que fica acontecendo. Então, aqui como terapeuta, eu ativo todos os procedimentos necessários, conforme a anamnese, o caso, a situação da pessoa. Faço todos os trabalhos que cabem à minha parte, por isso que é desenvolvido os pulsos energéticos e o nosso magnetismo, né? Então, nesse processo, tudo que é necessário e depois esse tratamento se estende aí por esses 21 dias a nível totalmente espiritual pela espiritualidade, tá? Eu não quero me alongar mais pra não complicar, mas eu espero que você tenha conseguido compreender a diferença. Então, você diz, ai, qual eu posso realizar? Bom, aqui pelo Espaço Recrecia Online, eu digo assim, eu gosto muito que as pessoas que já realizaram o tratamento de mesa radiônica quântica façam essa parceria, né? Da sua própria vontade. Não, eu fiz aí a mesa radiônica quântica, agora eu quero fazer apometria. Não, a última vez eu fiz apometria, então agora eu faço mesa radiônica que vai intercalando, né? Ou me pergunte, se faz tempo que não faz, né? Qual que é o mais ideal pra sua situação no momento? Se já é meu cliente que já está fazendo os tratamentos de mesa radiônica quântica aqui comigo à distância, né? E também gosto, né? Às vezes algumas pessoas novas que têm me pedido também qual é a diferença que eu queria fazer de neia. Eu sempre recomendo que você faça primeiro aqui por mim a mesa radiônica quântica e depois pode fazer logo em seguida se você quiser. Não tem problema. A gente marca, faço a mesa radiônica logo dois, três dias ali já faço apometria. Não tem problema. Mas primeiro faça a mesa, tá? Trabalhamos essas frequências energéticas daqui dos nossos planos mais ou menos, né? Já alcança também a nível energético, a nível espiritual. Mas depois você está mais preparado pra receber esse tratamento de apometria. Até porque na apometria você não vai receber na mesa radiônica que eu realizo você recebe o áudio, recebe o relatório. Na apometria, não. Todo o processo que eu realizo não é uma coisa que você precisa perceber, saber ali, né? Então, não tem um áudio pra você dar apometria. Ah, agora eu fiz isso, agora aquilo. Não, né? Então, por isso que às vezes fica assim, né? Se é a primeira vez você vai dizer tá, mas e aí? Vou saber se você fez? Então, melhor que você tenha feito alguns tratamentos antes comigo. você vai se sentir até mais confortável pra depois fazer a apometria. Mas nada impede. Você diz, não, mas eu confio em você, eu quero fazer e tal e é a primeira vez, mas quero começar com a apometria. Ok, tá? Vou te passar todas as informações, a orientação, todo um preparo antes pra isso. Tem que estar tudo certinho pra que dê tudo correto, tudo bem, tá? E se é a mesa radiônica, a mesa radiônica, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Entre em contato comigo pelo e-mail, pelo site, ali tem um contato pra saber mais, né? Sua dúvida, qual que é, qual que não é. E inscrição pra mesa radiônica, quântica ou pra apometria aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um link ali que tem vários dos atendimentos, você vai clicar ali e vai se direcionar, você vai percebendo qual que é pra você. Tá bom? Um abraço pra você, fique muito bem. Tchau.